A Minha Vida Que me chamava para lhe seguir De noite ou de dia Eu tenho alegria em lhe servir Com Deus eu falo para repousar Eu falo com Deus pra me levantar Meu Deus vai comigo por onde eu andar Quem anda com Deus E fala com Deus Com Deus vai morar Andando com Deus eu sou vencedor Contra as ciladas do vil tentador Meu Deus me ampara na tribulação Se eu me fracasso Meu Deus com seu braço me dá proteção Com Deus eu falo para repousar Eu falo com Deus pra me levantar Meu Deus vai comigo por onde eu andar Quem anda com Deus E fala com Deus Com Deus vai morar Que tu meu irmão que vive a sofrer Nosso Deus é forte pra te socorrer Não deixe o inimigo Não deixe o inimigo te derrotar Faça como eu sou vencedor Pois só é feliz Pois só é feliz quem com Deus Quem com Deus andar Com Deus eu falo para repousar Eu falo com Deus pra me levantar Meu Deus vai comigo por onde eu andar Quem anda com Deus Quem anda com Deus E fala com Deus Com Deus vai morar Eu falo com Deus E fala com Deus